Bom, no último vídeo, eu falei que a pessoa que acertasse a quantidade de diamantes que eu ia conseguir minerando aquela torre gigantesca, eu ia mandar um salve. Vamos revelar a quantidade de diamantes que eu consegui? Pronto, foi 3 packs e 61, totalizando 253 diamantes. Pesquisei aqui no canal e ninguém comentou. Daí, 252, que é o número abaixo, também não tinha ninguém. Mas, 254 tinha essas 3 pessoas. Então, eu queria mandar um salve pro Matheus, pro Aquiles e pra Ana. Ó, vocês mandaram bem, hein? Uhum, uhum, uhum. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, tamo aqui por uma coisinha diferenciada. Se bem que eu sempre falo isso, então, toda vez é diferenciada ou toda vez eu acho que é diferenciada e não é? Bom, um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu fiz essa fornalinha industrial aqui, né? Que, por sinal, ela tá desativada, ó. Fechada temporariamente, motivos, snapshot bugada. Aconteceu o seguinte... Nossa, não sei... Eu vou entrar por aqui, ó. Entra? Ah, entrou. Ah, eu fiz essa fornalha industrial bem legal, bem no começo da série. E eu tive que quebrar toda ela e desativar ela. Pelo simples motivo que os itens estavam travando, não tava pegando. E, aparentemente, não era um problema da fornalha em si. Era, assim, da snapshot que tava mudando as coisas, assim, bem aos poucos. Que tava bugando. Aí eu desencanei de arrumar, achei que não valia a pena. Porém, em algum momento da vida, todo mundo precisa de uma fornalhinha industrial. Porque é muito chato ficar esquentando isso de devagar. E já teve uns 3, 4 vídeos que eu tive que esquentar item na maior calma do mundo. E isso foi muito chato, sinceramente. Então, hoje, nós vamos fazer uma fornalhinha daquele jeito. Mas, antes, eu queria fazer uma coisa. No último vídeo, eu consegui essas 8 maçãs douradas. Que eu acho que são os itens bem importantes. Então, vamos usar eles de oferenda hoje. Eita, legal. Então, em troca do vosso like, eu lhe ofereço 8 maçãs douradas. Eu sempre me arrependo depois que eu faço isso. Enfim, deixa o like aí. Bora tentar bater 15 mil likes nesse vídeo, que vai me ajudar muito. E vamos dormir, né? Ó, aliás, eu tenho uma última maçã. A mais difícil de se encontrar no Minecraft. Porque nem tem como fazer ela. Só dá pra achar em baú de dungeon. Se pegar os 15 mil likes, a próxima oferenda é ela. O legal, gente, é que agora eu e o Deletinho tá gravando todos os vídeos ao vivo, né? Deve estar todo mundo falando não, 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 não pra maçã. Eu vou. Deixa o like que eu vou. Mas, deixando de papo, pro vídeo de hoje, nós vamos fazer uma engioca um pouquinho mais complicada do que o normal. Não vai ser só uma fornalha industrial. Vai ser a fornalha industrial. E vamos lembrar, né, que se eu quiser fazer essa crafting table aqui e subir sozinho, eu não sei. Redstone não é comigo. Então, hoje, eu decidi trazer um menininho um pouquinho experiente. Aqui, ó, aqui, ó. Diretamente das salas de baú do Deletinho. A Pofis! E aí, galera, beleza? Tá, ó. Gente, a Pofis é um menino bom da Redstone, é um menino tunado. Ele vai me ajudar com isso hoje. Coisa que eu teria que gastar três horas fazendo tutorial. Ele vai fazer de cabeça. E vai fazer melhor ainda. Agora, o que me complica é o seguinte, a Pofis. Então, é... Eu tô numa ilha. Como que tu vai subir aqui? Tipo, até dá pra eu alugar uma elytra da loja do Apu, mas... Eu sacrifiquei o meu único neberito. Então, eu não tenho como pagar pra pegar a elytra. Como que tu vai subir aqui? Ah, me manda os blocos. Vai, vai, vai. Jeitinho brasileiro, vai. Jeitinho brasileiro. Rapaz, eu girei agora. Pensei qual é a cara da lava. Não, tá lá. Imagina. Não, vem, vem, vem. Jeitinho brasileiro. Agora que eu morrei, ó. Que eu caí, que eu tô sem botinha. Não cai de cabeça, não. Não cai de cabeça. Ai, meu Deus. Ele vai morrer. Vem, vem, vem. Vem, te segura. Vem, te segura. Vem. Me segura, me segura. Foi, foi, foi. Agora sim, ó. De pertinho. Ô, louco, ainda. Ainda deu uma elytra, hein. Vai, vai. Fica parado. Dá um girem aí pro povo te ver à vontade. Vai, ó. Eu precisava só assim dessa comida que eu tô... Tô precisando. Cadê? Me dá uma... Opa, 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 opa. Você quer uma comidinha, Apophis? Ah, eu queria aquela comida daquele jeito. Ah, não. Não se preocupa não. Aqui, ó. Na nossa sala de baú gigantesca tem uma refeição completa pra você. Pode escolher qualquer baú que quiser aqui todo sem comida. Vamos ver qual são... Qual é o cardápio de hoje. É pastel de vento. Só que sem o pastel... Não tem nada aqui dentro. Não, não. É nada, é nada. Ó, ó. Toma aqui, Apophis. Fica à vontade. Cenourinha dourada. Aí sim. Bão, né? Bão, né? Tá. Mas e aí? Já que nós vamos fazer uma fornalha industrial hoje, vamos dar uma mostrada pro pessoal. Que nós vamos fazer uma fornalha um pouco indiferenciada, né, Apophis? Ó. Bom, tem vários espaços aqui e eu vi um pessoal comentando no vídeo que seria uma boa a gente usar as torres pra fazer as coisas. Então, eu queria fazer uma cozinha aqui. Aliás, tem mais três torres depois pra explorar. Mas, por enquanto, eu vou ficar nisso aqui. Tava pensando, Apophis? E a gente fazer uma mini cozinha aqui, moderninha, bonitinha e cheirosinha. E daí, o meu plano era o seguinte. Nós colocar um carrinho aqui e ele fizesse todos os itens que tá na hora. E sem nenhum barulho de carrinho andando, que é aquele negócio chato que tem nas fornalhas industrial, né? É, legal. A gente pode fazer uma forma de mandar lá pra baixo e depois subir de novo pros itens já pronto. Ah, que ótimo. Então, toma aí. Tá livre, é nóis. Time lapse. Vou lá ficar lá de cima te filmando, tá bom? Deixa a like. Eu sei dos materiais. Se lira. Deixa a like, galera. Time lapse. Time lapse. Mais rápido, Apophis. Mais rápido. Eu não sei nem o que tem as coisas. É nada, é nada. Tô zoando. Ó. Ih, você não tem como descer, né? Toma aqui. Enfim, brincadeiras à parte, Apophis. Vamos pegar os itens e vamos lá começar esse negócio louco, né? A parte boa é que eu sei que vai usar fornalha e tem um pouco aqui já, né? Vai precisar de mais? Ah, o legal seria fazer com um pack de fornalha. Um pack? É, que daí daria um pack de item por segundo. Gostei. Vamos, vamos. Você quer, você vamos. Você quer, vamos. É, fornalha é barata de fazer. Tipo, vai precisar... De pedra, né? Tá bom. Agora me tira uma dúvida. Como é que tu vai descer? Tava pensando em pular naquela água lá, né? Qual o risco de eu não cair, né? Eita. Ah, eu tô com o enderpeu aqui, ó. Jogar dentro da água. Nossa, mas dentro da água? Tá com medo assim? É que eu tô sem botinha. Ah. Não. Tá triste. Aí deu certo. Rapaz, mas o castelo tem uma grande. Olha só. É um pouco desnecessário, né? Cadê? Mas tá falando no meu castelo? E aqui que apareceu uma loja da Apple do nada? Então, já vou aproveitar até comprar meu iPhone. Então, já pega o iPhone aí que nós vamos pedir re-adicionar no iFood hoje. Olha que emoção entrar se quer ao vivo. Você esteja em vídeo. É, Apophis. Ó, ó. É o seguinte, Apophis. Você acabou de falar que vi as coisas em vídeo, né? Então, já vai pra sua casa que é o bolo de redstone. Vai, sinta-se em casa, Apophis. Ah, tá. Ele quer deslumbrar tudo. Eu não tô achando, não, hein? Aqui, aqui na minha frente. Ah, é bem no cantinho. Eu tava vendo o bolo aqui. É, esse cabelinho. Cadê? Ó, mas eu acho que ele tem pouca redstone, né? Então, ó. Ontem eu fiquei cinco horas minerando. Deve ter um pouco de redstone em algum... Ah, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem um pouco de redstone nessa choker box aqui que eu tô em cima. Vê se dá conta que a gente já tem. Redstone, sim. A gente vai ter que fazer bastante daquele trigo elétrico. E como que faz ele? É com ouro? É com ouro. Ele usa seis barrinhas de ouro, uma de ferro e uma de redstone. É um pouquinho carinho. Só que daí, cada um item desse faz seis trilhos. Hum, tá. Olha, eita, vai ser difícil aqui. Tipo, eu sei que o Duelete tem uma farm de ouro, só que eu não sei onde que fica. É, eu também vi em vídeo, porque também não sei chegar, não. Por falar nisso, ô, Apophis. Tu viu esse bagulho aqui que o Duelete fez? Que da hora. Então, velho. Eu nem lembrava que dá pra fazer isso, tipo, pra fitar esse item. Então, não. Eu achei da hora, achei da hora. Só que também se dá uma flechada que ele explode, né? Ó, gente. Vindo aqui na base do Duelete. Ué, não. Como assim? O cara tem a farm de ouro, ele não tem ouro. Ó, não, não. Calma aí, né? Calma aí. Agora acabou com todos os meus planos pra hoje. Calma aí. Mas eu lembro que o Duelete tem bastante trilhos, porque ele fez bastante coisa a mais. Mas onde será que ele vai ter guardado isso? Aqui, ó. Ele tem quase três packs de trilhos, entendeu? Pra quem não sabe, o Apophis é o criador desse negócio aqui. E ele gravou com o Duelete e fez tudo. Então, ele sabe onde tá tudo aqui, né? Então, ó. Esses três packs dá? Dá, porque, tipo assim, como vai um pack de fornária. Daí, tipo assim, como vai ter três itens de entrada. Vai ter o item que queima, o carvão e o item pronto. Então, a gente vai ter que usar praticamente, tipo, três packs de trilhos. Como a gente vai usar um pack de fornária. Ah, então... Não, relaxa que eu tenho uma ideia. Calma aí. Ô, Duelete, meu lindo. Assim, eu vou pegar, talvez, três packs de trilhos dourados lá do seu baú. Daí, depois eu devolvo, tá bom? É nóis. Te amo, lindão. Eu sei que você vai deixar, porque você é incrível, né? Aliás, você é muito legal. Você nunca falaria não, né? Porque você é muito legal e humilde, né? Muito obrigado, Duelete. Essa tática funciona, hein? É nada. Eu dei ouro pra ele outra vez que ele precisou. Ele não vai ligar, não. Qualquer coisa eu minero depois. Ó, Duelete mandou um áudio à Pop. Você acha que ele aceitou ou que não? Ah, eu acredito que sim. Mas eu acho que ele andou pegando coisa tua, assim. Eu tava assistindo na live, mas não lembro o que que era. Então, ó. Tem que ficar de olho aí, os caras aí, ó. Vamos ver. Então, mas o problema é que o pessoal aqui da live tá falando que você roubou um montão de ouro meu ontem. E aí? Vocês tão vendo, né, pessoal? Como que é a amizade fora, né? Ó, então aqui, ó. No nosso baú, a gente tem 41 ouro e tem mais 27. Deu um pack 4. Ó, Apófis, põe pra você entrar nas fornalhas aí. Tem no cantinho da parede, ó. Abrir aqui, ó. Ó, na panquinha. E nós vai resolver isso com o Duelete daqui a pouco, tá bom? E, ó, pra quem tá vendo isso daqui, eu tô ao vivo. O Duelete fez os bagulhos ao vivo. É tudo brincadeira, tá bom? Ninguém leva a sério não, tá bom? Nós tá brincando, hein? É que tem um povo, Apófis, vou te contar. Tem um povo que acha que é sério e começa a brigar com a gente. Eu sei, o pessoal não aceita que vocês vão se cobrar as coisas. É, não, é, tudo é brincadeira. Tem dia lá que o Duelete perde o bagulho e vai lá e pega. Às vezes nem avisa, pega, depois manda a passagem, pega o bagulho dele. Ah, se ele falou que não é que ele vai usar, provavelmente. Imagina, não leva a sério não, gente. É amizade, é amizade. Duelete me deve 50, não paga? Nem ligo. Brincadeira, não deve, mas vai que, né? Vai que eu falo, ele dá. Nunca se sabe. Pronto, ó. Pelo jeito, eu esqueci de dar uma picareta pro Apófis. Toma. E... Eu não tenho espada, então fica com o machado. Toma, picareta, nederita. Aí sim. Acho que é a primeira vez que eu pego isso aqui na mão. Ah, é? E toma aqui também no chão. Ó, acho que é esse aqui. Passa ali, ó. Passa no córrego aí do mapa, que tem uma armadura também. Eu acho que eu só não vou ter elytra sobrando mesmo. Não, mas de boa, tem enderpeel. Então, beleza. Mas na próxima, arruma uma graninha, daí a gente aluga uma elytra. Ó, Apófis, você falou que faltou pedra, né? Pedra. Abre aqui, ó. Tem aqui bastante. E, ó, gente, esquentou os ouro, pessoal. A gente vai fazer um montão nesse trilho aqui depois. Funil, ele falou que vai ter que fazer mais. A parte boa é que aqui tem bastante ferro. Tem 41 blocos de ferro, então não vai faltar. Vou pegar também umas madeiras pra fazer baú. E vamos ver quanto funil que vai dar. 12 funil só? Quanto funil mesmo que tu falou? Vai precisar de dois pecs, porque vai precisar um funil. É, cada fornága tem que ir um funil em cima e um do lado. Ai, meu Deus, gente. Vai valer a pena. Depois... Não. Apófis, farm de madeira. Por favor, Apófis. Pobre é uma coisa triste. Deixa eu pegar umas madeiras aqui, ó. Vou pegar essa daqui mesmo. Acho que já vai dar pra fazer. Vamos ver. Aqui pra cá. Cadê os baú? Baú pra caramba. Ó, meio pack de baú. Opa. Quebra aqui, por favor. Você que tá com machado? E funil. Mais 31. Deixa eu ver quanto que tem agora. Um pé... Ah, não. Sério? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não estou gostando disso. Gente, recomendação aqui. Não façam. Não vale a pena. Brincadeira. Cadê? Ó, meu Deus, ainda vai faltar. Vai acabar minha madeira. Eu nem vou falar o que vai usar pra fazer a farm de madeira, que você vai desanimar. Porque... Ah, usa madeira pra fazer a farm de madeira, né? Fica vendo. É, pra fazer pistão. No caso, usa dois packs de pistão. Então, né? Sabe o que é o pior? Eu tinha dois packs de funil. Eu perdi como? Não sei. Só perdi. Eu literalmente, eu não sei onde eu deixei. Ah, e também usa aquele bloco de mel novo. Daí tem que fazer uma farmzinha de bloco de mel. Ah, da hora aquela farm. Quer dizer, eu não sei fazer, mas é da hora. Ó, a Pops, vim aqui na farm de ferro. Peguei um montão de ferro. Vou deixar um pouco aqui, óbvio, pro pessoal ter. Mas vou levar cinco packs aqui pra casa. E eu acho que agora deu a quantidade de funil que a gente vai precisar. Nossa, cadê tu? Tá bonito, hein? Tu pegou mais enderpeu pra você? Peguei correndo o creeper. Vai explodir, cuidado. Ah, deixa aí, deixa aí. Ele pode, ele pode. Ó, dois packs e oito funil. O que mais que pode precisar aqui? Ah, pega aí, pega aí. Tô correndo o creeper. Ah, o Apophis tá em perigo, pessoal. Vamos lá. Ó, gente, a parede que a gente mostrou lá dentro era mais ou menos... Era exatamente aqui. O rolê, então, é que a gente vai fazer a farm por aqui por baixo. Então, meio que eu e o Apophis vai vir aqui e vai cavar uma área, né, Apophis? Uhum. Agora, o tamanho da área é meio que você que sabe. Tipo assim, dá pra fazer duas fornas de um lado da outra. Então, vai dar, tipo, uma distância, assim, de 32 de cumprimento por... 32 por 2? Não, 32 por 4 de largura e, tipo, a altura teria que ser uns 8 ou 6, não lembro. Bom, como vai ser uns 6 e eu queria cavar tudo embaixo da terra pra ficar tudo legalzinho, tu acha que é melhor o seguinte? A gente fazer o carrinho cair aqui e a fornalha ir pra lá, pra lá, pra trás ou pra frente? Ah, tanto faz. Tipo, se quiser ir pra lá, dá pra mim também. Então tá, então a gente vem aqui, cavar uma área de 1, 2, 3, 4 e aqui a gente desce 8, você falou? É, porque vai, deixa eu só apanhar a fornalha. É, 8 ficaria um espaço bacana pra trabalhar. Então vamos descer 10. 9, 10. Então, Apophis, bora botar a mão na massa, vamos quebrar essa área toda aqui, vamos camapar pra você pra gente ficar mais fácil. Pode ficar com a minha, eu pego outra lá enquanto isso e daí eu vou abrir a conta câmera pra filmar, beleza? Beleza. Sabe como que chama time-lapse, Apophis? Time-lapse. É, falta o bumbum, vai, vai, vamos lá, bumbum time-lapse, vai. Bumbum time-lapse. É, bumbum time-lapse. Foi, 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 tá bonitinho, vai, bora. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria botar o nome pro Notlight, pro ProHS, pro Reuzed, que é membro ferro, pro Montinho Game Please, pro Emanuel Costa, que é membro a 1 mês, pra Cleidiane Wardowski, acho que assim, ó, só acertei comentando o vídeo, tá bom? Que é membro a ferro, pro Sérgio Rodrigues, pro Biel Gamer, que é membro a 1 mês, pro Peron Petino, pro Hugo Silva, que é membro ferro, pro Giovanni Moda, pro Daniel Mota, pro Fox TV, pro Cairo Gamers, pro Walter Ginho Oliveira, pro Roseno, pra Leiliane da Silva, que é membro o ferro, pro GamerLow, que é membro a 2 meses, ô, louco, mano, aí sim. Pro Cauê, pro Botzin444, pro Hora de Aventura, que é membro o ferro, valeu? Pra pessoa aleatória, ô, muda o nome aí, eu quero saber quem você é. Pro NarcFF, pra Lúcia Moraes, que é membro a 1 mês, muito obrigado, mano. Pro Matheus Negrissoli, que é membro a 5 meses, mano, tu é top, tá sempre aí junto comigo, né, mano? É nóis. E pro Cat Noir, que é membro a 1 mês, muito obrigado a todo mundo que é membro, perde tempo não, e entra no Discord também, que é bem legal, valeu, gente, tá aí na descrição. Enfim, já na parte dos inscritos, aquele mano, salve pra Isabelle Miranda, que veio pelo GuruTX, pro Preguiça Gameplay, que veio pelo Madara Senju, pro Alessandro Matos, que veio pelo Pedro Antônio, pro Marcos Gachi, que veio pelo Gabriel, pro Mr. Falido, que veio pelo Mr. Zenits, e pro Ivo Veloso, que veio pelo Darito God. E se você quiser aparecer aqui, é muito fácil, ó, vou até ensinar a vocês, quer ver, ouvido? Oi, vai no canal LG, já já te comentem que veio por mim, e se inscreve lá, viu? Acabou de aparecer, viu como é fácil? Faz isso aí, gente, e aí, é nóis. Buraco feito, por sinal, foi bem fácil de fazer, não é não, Pof? Ah, ele tá contando, 7, 8, 15, 14, 79. Não, mas tá certo, ó, só falta tirar aqui, ó. LG, eu vou fazendo os trilhos, tem como você ir quebrando aquelas redstone, por enquanto? As redstone? Pera aí, chichar elas aqui. Ah, tá, tá, todas? Tem duas pegs, todas? Ah, você já fica pronto, já, pra utilizar futuramente. Ah, entendi, então, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou vim daqui de baixo até o topo, vou ver quanto que vai dar. É de altura, fala a torre. Aqui, ó, a torre. Você tá com picareta de fortuna? Tô, fortuna 3, fortuna 3, vai dar bom. Ó, cheguei nas nuvens aqui. E aí, como que é que eu ia ter uma elastra agora pra ser derrubado aí de cima, se eu não consegui subir de novo? Sai, não. Meu Deus, eu quase cheguei no topo do castelo. Meu Deus, vai dar muito. Eu também ia ter pegado uns 5 tec, já. Ah, não caiu. Nossa, hein. Eu achei que você tava... Eu achei que você tava dando nem que você ia cair. Nada, nem que eu não caí, né? Ó, eu vi aqui que, pelo menos pra mim, caiu um pouco de redstone nos baús. Tem que dar uns negócios que tiver. Uhum, é, DNA acessa por baixo. Tá, tudo bem. Meu Deus, quase encheu o inventário. Apophis, venha cá. Eu vou te abençoar da religião 13. Fique parado, vai. Ó, Vinícius 13. Abençoe o Apophis. Ó, Vinícius 13. Glorioso. Religião 13. Ó, redstone neles. 13, 13, 13, 13. Peraí aqui, ó. 13, 13, 13, 13. Pronto, está abençoado. Está abençoado. Agora eu tô sendo abençoado também? Agora você tá sendo abençoado. Obrigado, obrigado. Mas então, e aí, Apophis? Você colocou os funil aqui, tudo virado pra baixo. E agora, o que acontece? Agora pode colocar trilha elétrica em cima dos funil. Trilha elétrica? Isso, eu tenho redstone. Ah, é, eu queria fazer, né? Verdade. Cadê? Vou colocar aqui no balcetone, daí você vê. Tá, deixa eu ver. Eu não sei fazer não. Ô, Apophis, fui lá formar um ouro. Ó, farmei quase um pack de ouro. O delete, deixa eu pegar os trilhos aqui, falei com ele. Eu volto aqui, o bagulho tá pronto. Minha atualiza aqui que eu não tô entendendo é nada. Então, aqui a gente já colocou todos os funil apontados pra fornalha. No caso, esse funil aqui do lado é o que vai soltar o combustível dentro da fornalha. Aí, esse trilho aqui de baixo, a gente vai passar um carrinho com o nil que vai tirar os itens já queimados. Ah, mas por que você tá usando o carrinho em vez de fornalha aqui embaixo? É mais rápido? Sim, porque o carrinho com o funil, ele pega mais rápido que o funil. Tipo, o funil vai pegar tipo um item por segundo. O carrinho com o funil pega vários itens de uma vez só. Ah, que legal então. Então, tipo, é mais rápido e também usa menos ferro, né? Sim, é, e dá menos lag também, porque eu uso menos funil. Ah, é? Não, você não sabia não. Nossa, então, meu Deus. Tá, pega um pé aqui, se você, ó. O quê? Ah, eu tenho que trabalhar também? Não gostei nada. É, pode pôr em cima de todos os funil. Qual? Fala assim, ó. Coloca aqui e vai reto. Tá, sai, sai, deixa eu colocar aqui, Tom. Aí, ó, gente, vamos colocar os funil aqui, ó. Tô ajudando, tô ajudando, hein, gente. Ó, tô bom na Red Store, hein? Tô ajudando. Pronto, e agora? Pô, você é rápido, hein? Fica na parede. Ah, entendi. Ó, pra algumas coisas eu sou bom, vai. Ó, 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 gente, quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? Cadê? E acabou os meus carrinhos. O meu acabou também. Mas eu te dei ouro, não dá pra fazer mais? Ah, sim, verdade. Ai, meu Deus, que medo. Achei que ia ter que farmar mais ouro lá. Gente, tem uma farm de ouro aqui no servidor, pra quem não sabe, o Delete fez junto com o Davi. Pronto, e agora, ó, foi trilho em tudo. E o que que faz? Aí aqui, ó, a gente vai interligar eles juntos, ó, pro carrinho fazer a curva. Ah, vai precisar, tipo, um pouquinho daquele trilho comum, só pra fazer a curva. A gente não trouxe? Eu acho que não. Ah, mas a gente tem recursos pra fazer aqui. Ó, eu tô ajudando, hein, pessoal, ó. Eita, fiz 48. Faz muito? É, apesar que vai usar pra outras coisas também. Ainda bem. Tô chegando aí, Apophis. Yes! Entalei, foi. Oi, Apophis. Oi, você tá? Aqui embaixo, eu vim pro baixo. Assim, aqui embaixo não precisa interligar, não. Aqui vai só. Mas lá na frente eu interliguei também, lá tira também? Ah, sim, lá sim, o final dele sim. Aqui na parte de cima vai ter que interligar, ó. Vem aqui, nesse cantinho aqui, ó. Ele é de trabalhador, certo? Cadê? É, você vai pegar umas quatro tochas de redstone e vai pôr a tocha de redstone aqui no cantinho, aqui, ó. Ele vai energizar, ele energiza tanto esse trilho de baixo e o de cima e não trava o funil. Ah, gente, o Apophis é sempre um passo à frente da humanidade, né? Só aqui, ó. Vou testar, vou testar, vou testar. Ó, vamos fazer só essa curva mais pra frente, porque parece que não é 1.16, então é um bug, um bug, assim, ó. Se você fizer uma curva perto do funil, o funil consegue pegar mais de um I. Ah, isso não é pra acontecer, né? É, e daí vamos fazer aqui, ó. Daí a gente coloca, é, de jeito aí mesmo. É, aqui ó. É, põe elétrico mesmo, tem que ficar mais rapidinho. É, só na curva que você põe o comum, né? Ah, sim? Aham, e aqui mesma coisa, ó. Troca esse, ó, você vai spawnar bicho aqui, não? Talvez. Tipo, eu morro, morro, né? Tipo, talvez, vai ser que sim, vai ser que não. Apesar que não é tão difícil de fazer, né, Edu? Quando você tá fazendo casa de engenhoca doida, vem um Creeper, esporte, igual de tudo. É, então, aqui não tem o problema do Creeper, né, exército, ela me ajuda. Tá, ó, Apophis, coloquei essa tocha aqui, tá certa? Tá, é, ó, igual eu falei, ó, consegue energizar aqui embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo. Então, coloca as outras aqui também, ó. É, com espacinho. Não desperdiça mesmo, tem problema não. A tocha de redstone não dá lag, né? Então, pode desperdiçar. É, aqui praticamente finalizou, ó. Se você quiser, tipo, tirar as coisas e levar lá pra lá, já fecha aqui, aqui não precisa voltar mais. Aqui tá pronto já? Já, deu pra gostar o circuito que vai mandar o carrinho pra cima. Gente, o Apophis vai aparecer todo vídeo do canal agora. Vocês estão lembrados que vocês falaram que eu ia ser um novo personal de redstone. É, você já virou mesmo. Ó, terminamos de energizar aqui todos os trilhos. Ó, o carrinho que vier aqui, ele vai bater e vai voltar pra dar toda a volta. E o que vier daqui, também vai dar a volta lá no fundo e vai bater aqui pra voltar. Aí, agora, o Apophis falou que a gente tem que fazer uma salinha aqui. É tipo uma sala de máquina, sabe? Onde a gente faz, sabe, pro carrinho descer, abastecer, todas essas coisas. E depois a gente tem que fazer a sala lá em cima pra jogar o carrinho, que é a parte mais legal dessa fornalha industrial, que é a parte que diferencia ela de uma fornalhinha por uma fornalha. Ó, tá com vergonha, neném? Tá com vergonha? Eu tô com vergonha. Então vai, bora trabalhar, Apophis. Bora, que quem não tem... Bora trabalhar. Vamos quebrar tudo. Quebrar tudo? Então quebra, vai. Bom, então, enquanto o Apophis tá arrumando aqui o buraco, eu decidi que eu vou pegar uma chucar de areia e decidi que eu vou tampar aqui. Porque a gente quebrou tudo antes, pra não ter problema de começar a fazer a fornalha e começar a cair areia toda hora na cabeça. Então, agora não tem muito porquê deixar esse buraco todo estranho aqui no meio da vila. Então vamos tampar ele e vamos de timelapsezinha. Então, bum bum, timelapse. Bom, subi aqui junto com o meu maninho Apophis e nós decidi a seguinte coisa. Como a entrada do buraco é mais ou menos nesse bloco aqui, ó, que dá a reta pra cá onde tem serenito, a gente vai fazer um esquema no qual o nosso carrinho fica aqui e depois ele caia e voe até lá. Mas é um pouco complicado, então acho que é uma boa a gente fazer e depois mostrar, porque senão vai ficar uma bagunçona, não é não, Apophis? É mesmo. É, depois a gente mostra só o funcionamento dele. Verdade. Será que você morre isso com ele? Ah, morre. Morre. Nossa, de novo. Olha aí que eu nasci. Aqui que é o espalho do negócio. Caiu tudo na lava, Apophis. É nada. É, como se diz, você ia trolar você mesmo, porque eu não sei quem sou teu. Sapo do isso, a mubi maior, maior. Pronto. Se passaram um dia, Apophis. Foi um dia, né? Ou algumas horas só. É, pra eles foi alguns minutos, pra nós acho que foi dois dias. Então, rolou bastante coisa. Digamos que tá tudo 90% pronto. Só faltam umas coisinhas da decoração, porém eu não vou fazer ainda porque eu tô sem ideia. Mas aí, Apophis, tu que é o louco da Redstone, me diga. Deu trabalho ou não deu? Deu trabalho. Deu trabalho? Eu acho que foi um dos projetos mais loucos que eu fiz até hoje. Não, mas você gostou, né? Ficou legal, vai. Gostei. Não, ficou muito top. Então. O pessoal vai gostar. Ó, a primeira coisa que nós temos que fazer, que eu deixei pra fazer junto com o pessoal, é pegar carvão e colocar lá. Ou você falou que dá pra colocar graveto também, né? Sim, dá pra pôr gravetinho. O que você indica? Ah, qual que você tem mais? Ah, tem carvão, mas tem que quebrar. Vamos de graveto, vai. Vamos de graveto. Porque graveto vai usar dois gravetos pra queimar um item. Então você também não vai perder, não vai perder nada. Pronto, ó. Vou fazer um montão de graveto aqui então, Apop, só. Ó, gente. Essa aqui foi a decoração da cozinha. Olha como aqui ficou legal, ó. Tem uma Pops ali também, ó. Você é sentado aqui na mesa esperando você assar a minha refeição. Aqui, ó. Vou te dar a sua refeição aqui, ó. Toma aqui, ó. Arenito liso. Come. Não. Não, mas ele quer escagar os dentes. Não, não come não então, ó. Gente, ficou bem legalzinho. Tem algumas poucas coisas pra fazer, como eu disse ainda, ó. Tem que trocar esses blocos aqui, dar mais decidido nas coisas. Mas em breve o pessoal vai ver tudo certinho, né, Apop? O que eu tenho que mostrar agora é que esse baúzinho único aqui, ele é toda fornalha industrial. Mas não está pegando ainda. Nós temos que descer lá e arrumar, né, Apop? Ó, saindo aqui já da ilha, dá pra ver mais ou menos um pouco das coisas. Ele tá ocupando esse espaço aqui e é por isso que eu falei que ainda não pensei totalmente na decoração. Eu tenho que tampar aqui de novo, porém de algum jeito que não encosta nos blocos de slime e que também não fique feio. Conforme eu for pensando, eu vou fazendo. Eu já dei uma esticadinha pra ajudar. Aqui eu fiz um semi-riozinho de lava, porém tem que fazer o outro lado ainda, que também estou sem ideias, mas vai ficar bonito. O tempo vai ficar legal. E é o seguinte, ó, você fez uma entrada, onde que tá aqui? Aqui é a entrada, Apop? Aqui é a pedra, a gente só volta pra uma escadinha. É, tem que pôr aqui, ó, apenas funcionários, né? Ó, aqui é o baúzinho onde a gente bota combustível. Já que ele não vai acontecer toda hora, a gente vem aqui, coloca combustível pra caramba e ativa o carrinho. Ele vai espalhar combustível por tudo e vai voltar. Vai bater aqui e vai voltar. Já a parte dos itens, o Apop fez um esquema bem louco. O carrinho vai chegar a, ó, ele vai cair no trilho verde, ele vai subir aqui, daí ele vai cair e vai passar pelo sistema todo. E se tiver item ainda no carrinho, ele vai detectar, vai tampar aquela entrada ali e vai voltar e passar de novo. Complicado, eu sei. E se não, ele vai cair no trilho azul, vai vir pra cá, receber todos os itens esquentados e vai embora. Mas isso é meio complicadinho, né? É melhor a gente mostrar na prática, né, Apop? É. Então, ó, fica aqui que eu vou lá rapidinho e vou colocar algum item, tá bom? Ó, vou pegar um pack de areia aqui, mas não vou colocar um pack não, vou colocar pouquinho. Vou colocar quatro areias. Ó, pego a areia, aperto, o carrinho cai, o baú começa a descer por aqui, ó, ele desce, até ele chegar aqui. Ó, ele vai vir com toda a calma do mundo, ele vai cair e vai ir pro sistema. E ó, o carrinho de combustível, ah, tem que deixar ligado, mas daqui a pouco eu ligo. Ó, daí, ó, o carrinho vai bater, vai voltar e vai deixar tudo esquentando aqui, ó, já esquentou, acho. E depois, quando ele perceber que não tem nada, ele cai aqui na parte azul, pega todos os itens, que são quatro vidros. Porém, como eu coloquei pouco combustível, só foi três, ó, tá faltando aqui. E depois ele sobe. E ó, agora que o carrinho do combustível tá indo, eu posso colocar mais itens. Então, deixa eu colocar certinho um pack de areia. Acredito eu que já espalhou um pouco de combustível, tá tudo certo e vou mostrar pra vocês funcionando o sistema. Lembrando que o sistema, a fornalha industrial em si é fácil, porém esse sistema louco que eu fiz aqui, ele é um pouco complexo. Então, se todo mundo tiver interessado em fazer ele, o canal do Apophis tá na descrição e no comentário fixado. Vai todo mundo lá, se inscreve, deixa o like no último vídeo dele e enche o saco. Eu falo, Apophis, faz tutorial, Apophis, faz tutorial, enche o saco do mini, deixa ele com dor de cabeça. E daí, ele pode fazer um tutorial ensinando vocês pra fazer essas coisas bem louca. E se vocês comentarem também, eu vou lá e participo de um vídeo dele pra fazer alguma coisa bem legal, beleza? Pode mandar? Pode mandar. Ó, gente, um pack de item, o carrinho cai, vai começar a descer. Nossa, gente, essa parte aqui é muito legal, muito legal. Tá escritando os itens lá e eles vão vir aqui rapidinho, fica vendo. Nossa, isso é muito nóis, é muito nóis. Ó, gente, começou a subir os itens aqui, não passou nem 20 segundos e já começou a subir. Eu quero ver, não tô escutando a máquina ainda não. Quero escutar ela, ó, tô escutando. Ó, gente, olha que legal. E, ó, gente, aconteceu uma coisa. Tinha caído um montão de trilho num carrinho, daí travou tudo, daí não tava pegando. Olhamos, arrumamos e eu coloquei um pouco de carvão lá. Então, vamos fazer a prova viva dessa vez, pode ser, Apophis? Sim, o que que você vai queimar dessa vez? Você vai queimar um, dois, três, quatro, cinco packs de cobblestone. Ó, vamos vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco packs, tão vendo, né? Gente, eu arrumei uma inventária aqui, guardei aquela estrela, aquelas porcaria. Não foi nem 40 segundos e o Apophis já falou aqui, ó, tá subindo, vamos ver. Opa, 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 vamos ver. E, tcharam! Cinco packs, certinho, em menos de um minuto. Mano, perfeito, gente. Ó, foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Ó, se vocês quiserem, gente, eu posso pegar um vídeo aqui, botar o quê? Uma fornalha pra esquentar os cinco packs e essa daqui pra esquentar um baú. Vamos ver qual que é mais rápida? Eu sei qual que é mais rápida, você sabe, né, Apophis? Eu também, né? Então, é, então, é, então, você gostou de participar aqui do canal, Apophis? Ah, pra mim foi fantástico, adorei. É fora o trabalho escravo, é legal, né? Ah, não, mãe, a gente já tá acostumado, já. Ah, assim que é bom, então, ó. Gente, vai lá no canal dele e comenta pra eu aparecer, pelo amor de Deus, né, Apophis? Ah, se o pessoal comentar bastante, vai ter uma surpresinha lá. Ah, é? Então, quero ver, hein, Apophis, cadê, ó? Então, ó, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, passa no canal do Apophis. Vídeo, até o próximo, é nóis, e... Oba!